e fala aí pessoal beleza aqui é o vaguinho que hoje pessoal vou estar para vocês como fazer um vídeo para o youtube shorts aí usando a ferramenta canva para canal dark no caso um canal aí de loteria né para quem quer dar é fazer vídeos curtos aí para canal de loteria dando resultados né e isso é ótimo aí para quem quer vender às vezes curso de youtube loteria o curso de ganhar dinheiro também dá para para mesclar junto com essa plataforma aí é no final aí fazer uma chamada de ação no final primeiramente a gente vai usar a ferramenta canva né ferramenta gratuita aí para vocês só fazer seu cadastro aí você pode usar a ferramenta canva tanto pelo celular tanto pelo computador porém no computador é muito melhor para você fazer aqui você pode pegar o formato store mesmo né história do instagram aí porque o youtube shorts ainda não tem um padrão aqui dentro do canva que você pode pegar os diversos templates aqui que você achar que tem a ver com loteria se você quiser tiver com preguiça de fazer tanto pode pegar diversos templates aqui que tem a ver com loteria entendeu aqui beleza eu posso escolher qualquer template aqui ó eu tô vendo esse template aqui muito bacana se eu quiser vamos vamos ver se tem alguma coisa relacionada a loteria aqui você pode colocar aqui na frente não tem nada de loteria então tá vendo se quiser tu coloca alguma coisa aqui pode aparecer o template aí que você deseja você deseja vou pegar o branco aqui mesmo e aqui aqui que eu vou fazer pessoal aqui a gente vai criar nossa layout primeiramente bora lá é aqui a gente vai fazer layout vem aqui em template e que geralmente eu gosto de colocar uma marca d'água em cima pode colocar aqui e aqui eu gosto de colocar a minha logo né colocar logo ali bom você pode colocar logo ali vamos ver pega que você vem aqui em formas né pega as formas escolhe a cor que tu quer é não copia layout igual a minha porque um monte de gente vai copiar e vai ficar muito igual e todo mundo não vai vai simplesmente ferrar o canal de todo mundo então não faça aqui para você colocar o nome do canal você pode colocar o nome do teu canal você pode colocar o nome do teu canal nome do canal pronto coloca aqui Beleza, coloca o nome do teu canal Tu pode selecionar o texto aqui E colocar a cor que você deseja Aumenta aqui, ó Cacetinha aqui, aumenta O tamanho desse texto Beleza, aqui tu coloca o nome do canal Aqui Você pode colocar Você pode vir aqui, ó Escrever Você vai falar o resultado da Mega Sena, você pode escrever Mega Sena Aí, ó Tá vendo que já tá até aqui Tá vendo? Aqui já até parece o resultado Tá vendo? Aqui que você faz, meu amigo Tu vem aqui, ó Vai aqui no seu Mundus E procura Ferramenta de captura A ferramenta já vem até instalada no computador Mas caso o seu computador não vinha instalado Você baixa alguma ferramenta de captura Aí, beleza Tu vem aqui em novo E pega isso daqui, ó Só pega isso daqui, ó Copia E clica aqui Salvar Pronto Salvar Você clica aqui em salvar Beleza E salva Aí, agora o que tu vai fazer, meu amigo? Abre aqui o Canva, né? Tá com o Canva O Canva tá aberto aqui Já, você já vai e faz o upload Vem aqui, clica aqui Clica aqui em adicionar dispositivo E pronto Você Ajusta aqui, ó Tá vendo? Ih, tá aqui O resultado da Mega Sena Ajusta aqui o template certinho Pronto O template tá aqui, ó Layout maravilhosa Ah, mas eu quero vender alguma coisa Como que eu faço? O que que eu faço? Aqui, pessoal Isso aqui eu coloquei o resultado da Mega Sena Você pode colocar o resultado de outros jogos Loto Fácil Tá vendo? É a mesma coisa Tira o print Vou tirar o print aqui pra vocês verem Vamos tirar o print aqui de novo Vem novo Tira o print Tá vendo? Salva Salva Clica aqui em salvar, ó Salvar Tá vendo? Agora aqui O que que a gente vai fazer? A gente pode Duplicar Se tu quiser duplicar Duplica Né? E apaga Essa imagem aqui Faz o upload da outra imagem Lá no caso da Loto Fácil Pode pegar aqui a da Loto Fácil E A mesma coisa Arrasta pra cá Ajusta certinho Pá E pronto Aqui a gente já tem a nossa layout Aqui você pode trocar a cor Pode colocar a cor que você quiser Se você quiser Colocar um verde Sei lá Aqui, ó Se você quiser brincar aqui com os elementos Fazer algo diferente Você coloca trevo Acho que é trevo, né? Que fala Aí, tá vendo? Tu pode pegar os elementos aqui, ó E brincar aqui, ó Ajustar aqui o O ângulo Né? Coloca aqui um negócio assim Aí você escreve aqui Dinheiro Tá vendo? Dinheiro Beleza Tem dinheiro aqui Tem, ó Esse porquinho Tem essas moedinhas Tu clica aqui em três pontinhos, ó Coloca grátis Coloca animado Se você quiser Se você quiser colocar estático Se você coloca estético É parado, né? Animado, ó Tá vendo? Olha que coisa legal Tu pode colocar Vamos se você quiser colocar isso aqui, ó Ajusta aqui Tá vendo? Se eu quiser arrastar pra trás Eu arrasto Se eu não quiser Eu não arrasto Se eu quiser Vamos supor Tem um elemento aqui Tá vendo? Tem vários elementos aqui, ó Figuras Você coloca figuras Animado Aí Olha essa moedinha Você pode colocar, ó Ajusta o tamanho É claro Porque ele tá muito grande E pronto Tá vendo? E aqui, ó Tu pode fazer uma chamada de ação Quer ganhar na loteria? Clique no primeiro link da descrição No comentário Você pode escrever um texto aqui Entendeu? Você vem aqui, ó Elementos De novo Elementos Fecha aqui com x, ó Vem aqui em elemento, ó Aí aqui você faz uma chamada Eu não gosto de colocar a mesma cor Eu gosto de colocar uma cor diferente Vou colocar aqui, sei lá Um preto Com preto Meu trevo de quatro folhas Eu vou arrastar pra cima Você vem aqui no trevo Coloca para frente Pronto E aqui você pode pegar o texto Clica aqui, ó Nesse texto que tá aqui Vem aqui nesse três pontinhos Duplicar E arrasta pra cá Aí você pode escrever aqui Link no comentário Entendeu? Você pode Faz a sua chamada de ação Quer ganhar dinheiro? Escreve aí Entendeu? Escreve qualquer coisa aqui Link no comentário Pronto Aí você diminui aqui o tamanho, ó Tá vendo? Você pode diminuir o tamanho Você pode diminuir o tamanho Isso aqui também Porque ficou muito grande E aqui você pode fazer a chamada de ação Pessoal Você pode fazer a chamada de ação Pode Fazer o que você quiser Você pode colocar Colocar várias loterias aqui, ó Pode ver que aqui deu onze segundos Mas você pode colocar várias loterias aqui Mega cena Loto fácil Todas as loterias E depois fazer a chamada de ação Aqui, ó Se caso dê um tempo muito grande Você pode ajustar os tempos aqui também, ó Você vem ao meu Agora aqui, ó Aqui tá seis segundos Eu venho aqui E ajusto pra três Entendeu? Sei lá Você ajusta o tempo que você quiser Aqui, ó Você pode ajustar o tempo aqui, ó Um reloginho E aqui você pode fazer a chamada de ação Aqui, ó Igual aqui Aqui ficou uma coisa sem graça Nesse fundo aqui Você pode colocar alguma coisa relacionada aqui Sei lá Dinheiro É Dinheiro Tá vendo? Pode colocar uma imagem aqui, ó Tá vendo? É... Real Quer ver? Vou colocar real Acho que tem até dinheiro do brasileiro aqui Tá vendo? Você pode colocar alguma coisa aqui, ó Aí você brinca do jeito que você quiser aqui, pessoal Pode fazer a layout aqui do jeito que você quiser Pode colocar o que você quiser Tá vendo? Ó Aqui é a sacada, né? Vai fazendo a layout Vai e faz a chamada de ação aqui pro final Se você quiser Você pode usar o Microsoft Azul, ó Pra falar os resultados Entendeu? Você vai lá Escreve o teu texto lá Falando o resultado Não é o conselho, não precisa não Você vai ter trabalho à toa, viu? Porque esse negócio de loteria Ninguém quer escutar Entendeu? A pessoa quer anotar Então ela quer ver Ela vendo os números ali E anotando É muito bom Mas é claro que hoje em dia tem muitas pessoas que é cega e tal Então, às vezes, ela não vai conseguir ver teu vídeo Entendeu? Então é bom que você fala Resultado da loto fácil Número 0103 Também é muito bom Entendeu? Se você fizer gravar o áudio Tu pode vir aqui Eu quero gravar o áudio pelo Canva Como que eu faço pra gravar o áudio pelo Canva? Você vem aqui, ó Upload Vídeos Gravar a si mesmo Entendeu? Tu ganha aqui em gravar a si mesmo E aqui você é claro que você vai ter que ter O OBS virtual Né? E iniciar uma gravação Aí você inicia a gravação E aperta no play aqui pra reproduzir Depois você Vamos por, ó Depois que você terminar aqui, ó Eu, mais um pouco Ó, tá vendo? O vídeo fica assim, ó Aí você pega o vídeo Tá vendo? Aí tu pega o vídeo, ó E vai cortar Tá vendo? Você vem aqui, ó E vai cortando Nossa azul São bons filhos E adocitará a vida Tá vendo? Aí você vai cortando aqui Pega o vídeo Arrasta pra trás Ó, você vai arrastando pra trás Pronto, seu vídeo tá aqui, ó Ninguém vai ver teu vídeo aqui Mas se você não quiser isso, pessoal Ah, eu não quero Falar não Não quero usar a voz do Google, não Você pode gravar com a tua voz Se você quiser Se você quiser gravar com a voz do Google Com a voz da Microsoft Aqui, tu pode também E também se você quiser gravar com a sua voz Você grava desse jeito que eu tô falando Eu tô falando aqui Grava-se mesmo Pronto, vai arrastar o vídeo pra cá Jogar ele pra trás E pronto Você não vai aparecer Ah, mas eu quero colocar uma música de fundo Essa música você pode usar nos seus vídeos, né Muitas delas não precisam de licença Entendeu? Se tiver com esse O ícone aqui, ó É do YouTube Então não precisa colocar licença É só você baixar e clicar no play aqui pra escutar E fazer o download E fazer o upload aqui dentro do Canva Aí pra usar a música é bem fácil Você pode clicar aqui, ó Aqui a música tá aqui, ó Pode ver que ela tá reproduzindo Ó E aqui, ó Você Simplesmente Só clica na música Vai aqui nesse volume E você pode ajustar volume Se caso você estiver usando áudio E quiser deixar de fundinho E aqui tá perfeito, pessoal Essa é a layout aí pra você que quer fazer um canal de... De... De miloteria Vídeos shortos Vídeos curtos, né Para YouTube shorts E aqui eu vou clicar no play aí pra vocês ver como que fica Tá vendo que essa imagem tá muito estática Eu quero uma animação Então eu venho aqui Animar E aqui você escolhe, ó Tá vendo? Tem diversas animações aqui, ó Aí você pode escolher a animação que você quiser Olha essa daí Essa ficou legal também Essa... Essa cambalhota aqui é legal, ó Tem essa... Subir Eu vou pegar essa cambalhota E agora vamos ver, ó O jeito que fica Tá vendo, pessoal? É bem maneira E aqui, né Claro, tu faz uma chamada de ação Mandando pra algum treinamento Ou pra algum curso de loteria Sei lá E pronto, pessoal Você pode colocar uma chamada de ação Usando a tua voz mesmo, né Gravando aqui Ou com a voz do Google Então, pessoal Esse foi o vídeo, né Claro que depois tem que baixar o vídeo aqui, né Você baixa Clica aqui em baixar e pronto Baixa em P4 Pra sempre lembrar Que tem que estar em vídeo em P4 Porque às vezes você... E aqui você clica aqui em baixar Então, pessoal Esse foi o vídeo, né De como fazer um canal de loteria Vale ressaltar que eu vou deixar o link aí De pra vocês No treinamento aí Pra quem quer mexer com o YouTube E também Fares treinamento aí Pra você De graça Pra você Então, acesse o primeiro link aí Na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário Então, é isso, pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Deixe um like aí Se inscreva no canal Firmeza Valeu